A capital é feita de gente sofrida A capital é feita de interior Gente que vem procurando uma saída Uma nova cor, uma nova cor O sentimento é de paz e de esperança No coração uma saudade de quem ficou Um pensamento viaja na luz da lembrança Que é mais um gole de vinho pra aliviar a dor Pelas grandes avenidas, desejos comuns No sorriso e no silêncio de cada um Com nossos passos cansados na multidão Na esperança que um sonho lhe estenda a mão Coração de fogo e solidão Ilusão que cala nossa voz Destino de seguir só Buscando uma direção A capital somos nós Coração de fogo e solidão A capital somos nós Ilusão que cala nossa voz Destino de seguir só Buscando uma direção A capital somos nós A capital somos nós O sentimento é de paz e de esperança No coração uma saudade de quem ficou Um pensamento viaja na luz da lembrança E é mais um gole de vinho pra aliviar a dor Pelas grandes avenidas, desejos comuns No sorriso e no silêncio de cada um Com nossos passos cansados na multidão A esperança de um sonho lhe estenda a mão Coração de fogo e solidão Ilusão que cala nossa voz Destino de seguir só Buscando uma direção A capital somos nós Coração de fogo e solidão A capital somos nós Ilusão que cala nossa voz Destino de seguir só Buscando uma direção A capital somos nós Coração de fogo e solidão A capital somos nós Ilusão que cala nossa voz A capital somos nós A capital somos nós A capital somos nós A capital somos nós A capital somos nós